Olá, bem-vindos. Vindo ao Top Cidadania, uma produção dos alunos do terceiro ano de jornalismo das Faculdades Integradas de Três Lagoas, AMS. Semanalmente nós estaremos aqui para levar até você o melhor da informação de Três Lagoas e região. Você vai poder conferir os principais acontecimentos e destaques. A dengue na região de Três Lagoas. A Igreja Santo Antônio pede por restauração. O programa Segundo Tempo promete dar novos caminhos para as crianças de Três Lagoas. Confira agora. O crescimento dos casos de dengue no estado de Mato Grosso do Sul leva cada dia mais pessoas aos postos de saúde. São mais de 18 mil casos constatados e o número aumenta cada vez mais. Enquanto nenhuma solução é encontrada, a população lota aos postos de saúde. Confira. O estado do Mato Grosso do Sul atingiu um crescimento considerável nos casos de dengue. Entre os meses de janeiro e fevereiro foram mais de 18 mil casos constatados da doença. A presença do mosquito Aedes aegypti decretou casos de epidemia nas cidades de Aquidauana, Campo Grande e Três Lagoas. Os sintomas são os mais variados, entre eles diarreia, vômito, dores de cabeça e febre alta. Todos os dias a população lota os postos de saúde na busca de um tratamento adequado para a doença que vem a cada dia causando medo na vida de cada cidadão sumatogrossense. A Igreja Santo Antônio, considerada patrimônio histórico de Três Lagoas, está precisando ser restaurada. Devido ao problema, projetos estão sendo elaborados na tentativa de recuperar este importante ponto turístico da cidade. Construída em 1914, a Igreja Santo Antônio, patrimônio histórico de Três Lagoas, precisa ser restaurada. Localizada no centro da cidade, a igreja atrai devotos e fiéis de todas as partes. Apesar de tanta gente visitando a igreja, ela não oferece condições adequadas para os visitantes. No forro e nas paredes, podem ser vistas as más condições em que a igreja se encontra. Por ser uma obra antiga, a igreja necessita de uma constante manutenção, o que não vem acontecendo. Até mesmo a praça onde a igreja está localizada, o que é um dos cartões postais da cidade, precisa de uma reforma. A fonte, por exemplo, está desativada há oito anos. E já está em atividade o mais novo projeto esportivo da cidade. O programa Segundo Tempo veio para inovar. Mais de mil crianças devem ser beneficiadas. O lançamento do programa reuniu escolas, pais, alunos e professores. E o objetivo de tudo isso, tirar as crianças das ruas. Estamos aqui para lançar o maior projeto esportivo de Três Lagoas. A Prefeitura de Três Lagoas lançou no mês de março o programa Segundo Tempo, uma iniciativa do governo federal em parceria com a Secretaria Estadual de Educação e também das faculdades integradas de Três Lagoas da AEMES. O evento de abertura do programa contou com a presença de vários estudantes e também de autoridades locais. O objetivo do Segundo Tempo é preencher o espaço dos alunos, tirando-os das ruas no período em que eles não estão em horário de aula. Mas para participar das atividades, cada estudante deve ter presença assídua nas salas de aula e também médias positivas no boletim escolar. O programa deve atender cerca de mil crianças da rede pública de ensino, com atividades esportivas e alimentação. Vôlei, basquete, futsal, handball e xadrez são algumas das atividades executadas. De início, cinco polos foram implantados para atender a demanda dos alunos, mas este número pode aumentar. E este foi o programa Top Cidadania de hoje. Tenham todos uma boa semana. E até a próxima. 3, 2, 1. A dengue na região de Três Lagoas. Desculpa, vai de novo. Eu pisquei, né? Porque assim, causa o meu óculos que eu esqueci. Devido ao problema, projetos estão sendo elaborados na tentativa de recuperar... Devido ao problema... O que é isso?